A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou ficar daqui e não alemãe. Eu preciso Topol de mãe, mãe e cidade. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui eu! Uma marinha que você poderia. E aí! Hi! Bairro! Também não tem quem é? Vê que tem que que eu estou falando. Os velhinhos bons, os velhinhos. como o cara do mundo a me�al o cara dos o cari like a for a wala vario nitori oro ilu alofi atimula tori regalas ewa Bom pavé é mau walei neokidila a ni lou Ase fe de joe o famo wipe Awa a you aa e inyo kwa ta ki ni wa Ni isi in báyi Ita akbe wafon or a e Ongerere Bogo nappa ti se La nini loa alofi adimula Ase akbe niko jefon wa Ase fi fe kon walei newa digu' digu' NAJA AAAAAA Sô en papa inksi ni ó Ongerere la akbe wafon y yo é bom bem na fã o 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